O dia do aviador é comemorado em 23 de outubro, mas a aeronáutica antecipou a celebração. Cerca de 50 mil pessoas visitaram a base aérea de Brasília hoje no evento chamado Sábado Aéreo. O céu de Brasília ficou mais bonito com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. As acrobacias do ar encantaram o público, principalmente as crianças. Muito legal, é um obras legais. O número 7, porque ele fica sozinho fazendo o mando de volta, enquanto os outros ficam separados voando. Foi o Sábado Aéreo, o evento que antecipou o dia do aviador, comemorado em outubro. Cerca de 50 mil pessoas visitaram a base aérea de Brasília. A população pôde conhecer os principais modelos da FAB, como aviões de busca e resgate, de patrulha e caças. Aqui a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco mais. Vieram aviões de todas as unidades da FAB, de todas as aviações e nosso efetivo está preparado para sanar as dúvidas que o público porventura tem. A oportunidade é interessante de trazer os filhos, a família, para aproveitar esse evento muito bonito, iniciativa muito boa. Uma das aeronaves que mais atraíram a atenção do público é essa, a réplica do De Moselle. O original foi construído por Santos Dumont em 1907, o patrono da aviação brasileira. Esse foi o primeiro avião construído em larga escala. Além de oportunidade de conhecer as aeronaves, o evento é também de conscientização. Nós temos a participação da parte de saúde da aeronáutica, então nós temos montado um escovódromo que ensina as crianças a como escovar os dentes. Existe um teatrinho que mostra a cara e mostra a criança escovando os dentes. Nós temos o SAMU fazendo demonstração de resgate, temos medição também de diabetes, pressão. E como você perguntou sobre a doação de alimentos, é um lado social que a gente tenta manter e o atrativo para que as pessoas doem. Nós oferecemos três sorteios de voos panorâmicos aqui para o público. Hoje, então, acredito que em torno de 60 pessoas fizeram voos panorâmicos hoje.